Do lado esquerdo, Pedro e Bebaretto. Do lado direito, Vivi e Ricardo. Bebaretto! 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 Enganou-se com a casa. Não seja desigente, Camila. É, está bom. Bebaretto! Grande corte! Bebaretto! É, está, é, está! Bebaretto! Bebaretto! É, está! R200! O que? O que? P*****! Tu não jogas um play? Ele não joga um play! Pega logo um peito! Pá, a gente desmaiga! Pá, a gente desmaiga! Põe logo! Pá, o que é que é que o Everett sabe jogar? Eu quero jogar sozinho! Põe, para de gravar! Eu quero jogar sozinho, meu! Vá, podes conversar! É canto? É canto? É canto? É do canto! É do canto, pai! Pedrinha! E lá vão, os dois déficits à bola Qual deles o mais suficiente? E lá vem, Bernardo, é todo contente agora E lá vem! E lá vem! E lá vem, Bernardo! Desmarca-te logo! Já é lá vem! Ó, troco! A CIDADE NO BRASIL O puto, puto! Um zero para o bem-ficar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E lá está! Está aqui! E lá vai! Mas está aqui! E aqui é uma grande autobus! Gravaste a todos! Gravei! E lá está ele a coçar a cabeça! É tão difícil! Costa! É tão difícil! É tão difícil! Puta tronco! É tão difícil! 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 Mande para aí! Vamos lá para ali! Assim! Vai ficar! Vai lá assim! Fala-te! 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 E lá vai Turkey, como sempre! E lá está Vivi! E lá está! E lá está a linha! Polka! Túlka! E lá está o Turkey... É o... Turku! Turku! Olha o Turku! 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 É um homem. Não, é um turquê. Está aqui. Olá. Coitadinho, foi graças à presidência do Turkey. Como sempre, só podia ser. Turkey, mostrei uma cadeirinha de fadas, só que não há azar. Coitado do Pinto. Eu segui. Azar o teu. É gul. Mas calma. Olá, Turkey. Tchau. Turkey, Turkey, Turkey. Que é deficiente, não deve ser drogado.